A APOE ser lida pela terceira vez no plenário da Assembleia Legislativa do Amapá, a proposta de emenda à Constituição, PEC, dos salários do governo do Amapá, que muda a data limite do pagamento dos servidores públicos, foi enviada na última quinta-feira, dia 5, à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com o pedido de alteração do texto original. Na PEC enviada pelo governo, a intenção é mudar do quinto para o oitavo dia útil o depósito dos salários por tempo indeterminado. Na emenda, aderida por oito parlamentares, a sugestão é fixar o limite de oitavo dia útil até dezembro de 2016. Apesar da proposta do texto da PEC, a alteração também contraria os sindicatos, que em reunião com o governo no dia 20 de abril, recusaram qualquer mudança da Constituição do Amapá e parcelamento de salários. A expectativa é que até a próxima semana, sindicatos e poder público possam entrar em um acordo de convenções até que o período de crise vivido em todo o país amenize.